Olá, de volta com a lei complementar número 34, vamos falar agora do artigo 40, aliás, não só do artigo 40, a gente vai do artigo 40 até o artigo 45, tá, da lei complementar número 34. Então vamos lá, gente, ó, artigo 40, ó, os subcorregedores gerais do Ministério Público escolhidos entre os procuradores de justiça em número mínimo de 6, tá, serão designados pelo procurador-geral de justiça em lista tríplice elaborada pelo corregedor-geral do Ministério Público. Então tem que lembrar o seguinte, ó, o corregedor-geral do Ministério Público, ele pode contar com o auxílio dos subcorregedores gerais do Ministério Público. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, qual é o número mínimo de subcorregedores gerais lá no Ministério Público? 6, então tem um número mínimo de 6. E o que o corregedor faz? A gente já observou isso na competência do corregedor, ele elabora uma lista tríplice, tá, então pra cada uma das vagas eu tenho uma lista tríplice, que vai ser encaminhada ao PJJ e o PJJ é quem vai fazer a escolha, tá, daquele subcorregedor-geral do Ministério Público. Então vejam só a regra do artigo 40, ó, importantíssima, podem marcar o artigo 40 aí. Os subcorregedores gerais do Ministério Público escolhidos entre os procuradores da Justiça em número mínimo de 6 serão designados pelo procurador-geral de Justiça em listas tríplices elaboradas pelo corregedor-geral do Ministério Público. Então, a competência do corregedor é elaborar a lista tríplice, a competência do PJJ fazer a respectiva designação, tá, aí vem o parágrafo primeiro, ó, os subprocuradores, desculpe, os subcorregedores gerais do Ministério Público poderão ser destituídos pelo procurador-geral de Justiça, ouvido o corregedor-geral do Ministério Público ou por provocação deste. É uma questão natural. Quem escolhe? Quem que escolhe e faz a designação, né, quem que escolhe efetivamente? Não é o PJJ? Então, naturalmente, o PJJ pode destituir qualquer um dos subcorregedores gerais do Ministério Público, tá? Então percebam, ó, eu tenho um número mínimo de 6, tá, pra cada vaga o corregedor elabora uma lista tríplice. Vai lá ao PJJ e escolhe. E, naturalmente, como é o PJJ que escolhe e faz a respectiva designação, tá, que é a formalização, né, da escolha, tá, como ele tem essa prerrogativa, ele naturalmente tem a prerrogativa de destituir, mas também tem que ouvir quem? Também tem que ouvir o corregedor-geral do Ministério Público, ok? Atenção, ó, o mais importante tá no CAPT, em termos de concurso, mas também fiquem de olho na regra do parágrafo primeiro. Parágrafo segundo, é obrigatório o exercício da função de subcorregedor-geral do Ministério Público, ressalvado o disposto no parágrafo anterior, tá? Então tem que lembrar o seguinte, se o PJJ falar que um membro do Ministério Público vai ser subcorregedor-geral do Ministério Público, ele vai, tá? Então não posso ter recusa, tá? Então atenção aí, né, com o artigo 40 como um todo, mas o mais importante, como eu disse, é o CAPT, tá? E depois ali o parágrafo primeiro. Bem, continuando, ó, artigo 41, aos subcorregedores-gerais competem, 1, substituir o corregedor-geral do Ministério Público em suas faltas, afastamentos temporários, impedimentos ou suspeição, recaindo a atribuição no subcorregedor-geral mais antigo na instância, tá? Então daqueles mais antigos, de todos os subcorregedores-gerais do Ministério Público, né, eu tenho que lembrar ali que na ordem de sucessão ao corregedor-geral do Ministério Público, eu tenho o mais antigo de todos os subcorregedores, tá? Então eu tenho aí essa competência, que é uma competência até natural, né? Inciso 2º, ó, realizar inspeções e correções podendo ser assessorado por promotores de justiça designados pelo Procurador-Geral de Justiça, tá? Então, na prática, eles que irão fazer as correições, eles que irão fazer as inspeções, tá? E podem, inclusive, contar com o auxílio aí de promotores de justiça designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Inciso 3º, ó, presidir o processo disciplinar administrativo contra procurador de justiça na forma disposta no artigo 228, parágrafo 1º. Lá no 228, parágrafo 1º, eu tenho o procedimento, né, o processo administrativo contra procurador de justiça. O importante, em termos de concurso, é perceber o seguinte, ó, quem que vai presidir, tá, esse processo disciplinar contra procurador de justiça? Um dos subcorregedores gerais do Ministério Público, ok? Então, ó, compete a um dos subcorregedores gerais do Ministério Público presidir processo disciplinar administrativo contra procurador de justiça na forma disposta no artigo 228, parágrafo 1º, que é o procedimento em si, tá? Inciso 4º, ó, exercer por delegação ou outras atribuições do Corregedor-Geral do Ministério Público. Questão óbvia, né? Eles estão ali pra auxiliar o Corregedor-Geral do MP. Então, naturalmente, o MP, o Corregedor do MP, pode delegar outras atribuições, né, aos subcorregedores gerais do Ministério Público. Difícil, tá, nós termos uma questão sobre competência dos subcorregedores. A questão tende a ser no artigo 40, sobre a escolha. Lembrem-se, no mínimo 6, quem escolhe, na verdade, é o PJJ de uma lista tríplice elaborada pelo Corregedor do Ministério Público, ok? Artigo 42. O exercício das funções de subcorregedor-geral do Ministério Público não importará em dispensa de suas atribuições, de suas normais atribuições, exceto quando no exercício temporário de cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, ou durante a realização de inspeções e correções. Então, em regra, se eu exerço a função de subcorregedor, eu não estou afastado das minhas funções originais, originárias, né, enquanto procurador de justiça. A não ser que interinamente eu venha a ocupar a função de Corregedor do Ministério Público, que nós vimos, né, existe aí, né, a ordem de substituição, tá? A não ser que isso venha a acontecer, ou a não ser que eu esteja em inspeção ou em correição. Porque, afinal de contas, se eu estou realizando uma inspeção ou correição, não tem como eu, concomitantemente, continuar a exercer as minhas funções de procurador de justiça, tá? Então, a gente tem aí essa questão natural a ser observada aqui no capítulo 42. Parágrafo único. O exercício das funções de que trata esse artigo não implicará acréscimo da remuneração do membro do Ministério Público a qualquer título. É por isso que é vedada a recusa. Em regra, tá, não existe uma predileção por parte dos procuradores de justiça em exercer a função de subcorregedor. Porque, na prática, isso significa acúmulo de serviço, tá? E, além disso, não tem nenhum tipo de gratificação, tá certo? Então, ó, eu tenho aí a regra do 42, muito interna, muito difícil de vocês encontrarem em termos de prova, tá? 43. O Corregedor-Geral do Ministério Público será assessorado por subcorregedores gerais. E, no máximo, cinco promotores de justiça da mais elevada entrância por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Podem marcar. Tem gente fazendo confusão. Uma coisa é o subcorregedor. Ah, eu posso ter, no mínimo, quantos subcorregedores que são procuradores de justiça. No mínimo, seis. Capto do artigo 40. Só que, além dos subcorregedores, tá, o Corregedor-Geral do Ministério Público, ele pode ser assessorado também por promotores de justiça, tá? E, no máximo, quantos? No máximo, cinco promotores de justiça de entrância especial. Porque fala que tem que ser da mais elevada entrância, tá? Então, cuidado. A questão aqui, ó, é a típica questão de concurso, ó. Quando eu falo, então, do Corregedor, tá, do Ministério Público, ah, ele pode ser auxiliado por quem? Ele vai ser auxiliado por, no mínimo, então, não se esqueçam, ó, no mínimo. No mínimo, o quê? Seis, tá, subcorregedores. Então, no mínimo, seis subcorregedores, que são necessariamente o quê, gente? Procuradores de justiça, tá? Então, não se esqueçam, ó, eu tenho no mínimo seis subcorregedores, né, gerais do Ministério Público, que são procuradores de justiça. Ah, e além disso, além disso, eu tenho que observar o seguinte, ó, eu posso ter, assessorando também, no máximo, no máximo, cinco promotores, tá, promotores. Só que o seguinte, tem que ser promotor, né, promotores de justiça da mais elevada entrância. Entrância, qual que é a mais elevada entrância? De entrância especial, ok? Então, de entrância especial. Então, muito cuidado, ó, a regra do artigo 43 é a típica questão de concurso, tá? O corregedor-geral do Ministério Público, ele pode ser assessorado, por, no mínimo, seis subcorregedores gerais do Ministério Público, que são necessariamente escolhidos dentre procuradores de justiça e, no máximo, cinco promotores de justiça, que precisam ser necessariamente de entrância especial, que é a mais elevada entrância, tá? 43, ó, o corregedor-geral do Ministério Público será assessorado por subcorregedores gerais e, no máximo, cinco promotores de justiça da mais elevada entrância, por ele indicados e designados pelo procurador-geral de justiça, tá? Então, cuidado aí, ó, num comparativo da regra do artigo 40 com a regra do artigo 43, ok? Artigo 44, ó, aplica-se o disposto no artigo 7º, inciso 1º a 7º, a eleição do corregedor-geral do Ministério Público e, no que couber, a escolha dos subcorregedores gerais do Ministério Público, tá? Então, aquelas ineligibilidades que nós vimos no artigo 7º para a formação, né, da lista tríplice, para a escolha do PJJ e que também são aplicadas, tá? A eleição para a Câmara de Procuradores de Justiça, eu também vou observar aqui no artigo 44. Então, não se esqueçam que a regra do artigo 7º, tá? Ela tem uma aplicação genérica, tá? E percebam, mais uma vez, eu não estou falando do parágrafo único do artigo 7º, tá? Parágrafo único do artigo 44, ó, qualquer membro do Ministério Público poderá representar a comissão eleitoral acerca das causas de ineligibilidade prevista nesse artigo, cabendo da decisão recurso ao Colégio de Procuradores de Justiça, no prazo de 5 dias. Mais uma vez, ó, é por isso que eu não tenho menção ao parágrafo único do artigo 7º. Lá no parágrafo único do artigo 7º, o recurso é para a Câmara de Procuradores de Justiça. E aqui não, ó, eu tenho uma regra própria. O recurso é para o Colégio de Procuradores de Justiça, tá? Então, cuidado com esse comparativo aí, ó. Uma coisa é o parágrafo único do artigo 7º, outra coisa é a regra do parágrafo único do artigo 44, tá? Então, atenção, tá? Cuidado aí com a eventual comparação. 45, para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, ó. 45, ocorrendo a vacância do cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público, assumirá interinamente o subcorregedor-geral mais antigo na instância. Já vimos isso, né? E será realizada nova eleição em 30 dias para preenchimento do cargo e complementação do mandato. Então, ó, detalhe, aquele que é eleito, tá? Ele vai simplesmente complementar o mandato, tá? Então, ó, será realizada nova eleição em 30 dias para preenchimento do cargo e complementação do mandato, tá? Parágrafo único. Caso a vacância se verifique nos últimos seis meses de mandato, o cargo de Corregedor-Geral do Ministério Público será exercido no período remanescente pelo subcorregedor-geral mais antigo na instância, tá? Então, se porventura, né, a vacância se der ali nos últimos seis meses do mandato do Corregedor, o que vai acontecer? O subcorregedor-geral do Ministério Público mais antigo assume definitivamente a função simplesmente para completar o mandato do antecessor, tá? Ó, acho difícil uma questão, é mais provável a gente ter questões, né, relacionadas aí à escolha dos subprocuradores-gerais, mas é um assunto importante, é um assunto que não dá para deixar de marcar também não, tá? Marquem aí o 45, se bem que, na minha opinião, a questão vai envolver mais o artigo 40, tá? Da Lei Complementar nº 34, ok? Então, atenção, cuidado aí com os dispositivos que vão do artigo 40 até o artigo 45, tá? Quando a gente fala a respeito, né, dos subcorregedores-gerais do Ministério Público e do próprio Corregedor-Geral do Ministério Público, ok? Ó, próximo vídeo, nós vamos falar da destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. O mais importante, obviamente, é estudar a destituição do PGJ, mas a Lei Complementar também traz a destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público. Ele pode ser destituído antes do término, ali, do mandato de dois anos? Pode, tá? E aí a gente vai ver como que isso acontece a partir do artigo 46. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto